salve salve rapaziada estamos aqui a mais um vídeo do um bergui aqui da primeira fase o nível 8 e vamos lá né seguindo o desafio de zerar ele ainda faltam 8 níveis da primeira fase para poder seguir para os 15 da segunda fase e assim vamos nós né se você ainda não joga pode baixar o arco-íris está em baixo a passagem para o próximo nível agora procurar a estrela igual estava falando se ele não joga baixa que é bozinho um passatempo nem pode extrair extrair legal o mesmo gosto bastante você também vai gostar do jogo tranquilo vamos que vamos tentar aqui passar dessa fase e aí 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 o outro era um pouco de tempo e vamos lá procurar estrela para passar de nível ou para dois disparador logo pegar só uma mas tá bom olha se consegue contar logo essa estrela logo vamos lá nós três minutos e oito segundos tem tempo de sobra oito segundos tem tempo de sobra oito segundos tem tempo de sobra Amém. Vamos cuidar que o tempo está passando. Vamos lá procurar o arco-íris. Vamos lá procurar o arco-íris. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.